Por favor, alguém me explica porque o quadro negro é verde? Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle para vocês com dois temas bem legais. Galera, os temas de hoje foram TV Antiga e Concha. Eu fiz duas construções que eu curti bastante, eu espero que vocês curtam também as construções que eu fiz. E não esqueça, você curte o nosso querido Build Battle, não esqueça de deixar aquele like bacana ali debaixo do vídeo que é muito importante para apoiar o feedback dele. Então, conto com o grupo de vocês, vamos para as construções de hoje, galera. O tema é TV velha. Vou alcançar a TV velha, galera. O que é velho? O que representa uma tecnologia velha? Uma coisa feita de madeira. Então, nós vamos fazer uma TV feita de madeira, galera. Nossa, que empolgação é essa, menino? Cala a boca, cala a boca. Um, dois, três, quatro. Ok. Mano, eu vou fazer uma TV maravilhosa, meus amigos. Meus amigos, camaradas. Mano, essas TVs antigas de madeira, mano. Não estou querendo pagar de hipster não, mas era linda demais, velho. Ou era linda demais. Eu não sei se a maioria de vocês nem deve ser da época dessas TVs, galera. Porque vocês, vocês são jovens. Dez anos atrás. Vamos dizer, essa galera tem doze anos. A maioria do meu público aí. Vamos botar uma média de dez a doze anos. Eu sei que tem gente mais. Novo, gente mais, velho. Vamos lá. Dez anos atrás. Doze anos atrás. Dois mil e... Não. Alguns, muitos de vocês devem ter pegado TV de tubo. TV de tubo sim, mas TV de madeira, bicho. Não sei. Eu não peguei TV de madeira direito. Eu sou de noventa, galera. É noventa e um que eu sou. Do início da década de noventa. E eu estou pagando, velho. Mas... Enfim, o que eu quero dizer... É que... Essas TVs de madeira mesmo, antigonas, mano. É muito antiga. É mais antiga que eu. A gente é da época da TV de tubo. Alguns de vocês... O que eu quero dizer é que alguns de vocês nem da TV de tubo devem ser. Né? Ok. Aí o que eu pegava, galera? Você tinha uma parte aqui, ó. Ok. Vou pegar aqui de três, ó. Pã. Aqui. O cara está até falando que alguém vai construir uma TV plana e vai ganhar. Porque está errado, né, mano? Você construir uma TV plana, está errado. Eu não vou fazer essa TV muito grande, não. Mas eu preciso pensar no tamanho dela. Cara, quem fizer uma TV plana, eu vou dar pulp. Tá? Falando sério, mano. TV... TV plana não, parceiro. TV plana não é o tema. Se fizer uma TV plana... O cara vai lá e me manda um... Smart TV 4K, tá ligado? Não, nada a ver, bicho. Imagina, mano. Nossa, mano. Descendo na minha infância. Jogando meu Atari, meu Master System com uma Smart TV enorme. Não, fi. Isso aqui é tubão. Tubão de madeira. Diz que eu nem construí as antenas ainda. Relaxa aí. Deixa eu construir as antenas parabólicas. Nada representa mais coisa antiga do que antena. Se tem antena, é porque é, velho. Estou brincando. Eu não sei. Tem coisinha daqui que usa antena, né? Eu não esqueço de antena ainda, galera. A gente hoje em dia não está usando cada vez menos fio, velho. O que dirá antena? Se a gente não usa fio, vai usar antena, bicho. Vamos lá. Mas é legal, cara. Eu teria uma TV dessa, assim, para pelo menos servir de exposição. Tipo, o cara me assala. Só de brinks, tá ligado? Só de brinks. Mas enfim, vamos lá. Essa aqui é a base da nossa TV. Aqui que pega, galera. Fica faltando a antena. E aquele lugar que eu abri ali é os botões da TV, entendeu? Que eu vou já colocar eles. Eram os botões que você mudava o canal, cara. Assim não existia o controle remoto, galera. Não tinha nada disso, tá ligado? Aqui eu posso até... Deixa eu pegar um botão de ferro aqui. Pera aí. Botão de ferro. Botão de ferro. Ah, cadê o botão de ferro? Os botões aqui, ó. Aí, ó. Aí, rapaziada. Boa. Aí, agora. Eu tenho que botar uma anteninha. Como é que eu vou... Acho que vou fazer uma anteninha de cerca mesmo. Viu, ó. É, pega aqui. Ah, tanto faço. Aqui, aqui. Aí, pam, 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 pam. Tá errado, né? Até eu fiz coisa errada aqui, ó. Será que a antena ficou muito grande? Não sei. Cara, essas antenas eram difíceis, pessoal. Quando o bagulho não pegava. Nossa, cara, mexendo nessa TV. Nossa, nas antenas. Ah, que preguiça, velho. Tá aí, pessoal. Nossa TV antiga. Pro tempo, tá legal. Eu adicionaria mais detalhes nela. Mas pro tempo, está perfeito. Vamos ver, ó. Quem fizer tela plana, eu vou dar pulpe. Nossa. Já começaram arrasando o bagulho. E olha, mano. Tinha uns TV que tinha uns degrauzinhos assim mesmo atrás. Você podia carregar elas. Aí. Mano. Eu entendi. Ele fez uma tela plana. E botou um monte de aranha em T pra parecer que é velho. Não, amigo. Vai levar pulpe. Eu avisei. Nossa, mano. Não, TV velha nem é assim não, velho. Nem é assim também. Ah, ele fez um controle remoto. Eu vou dar um ok. Vai. Eu vou dar um ok. Hã? Não. Cara, eu vou ser exigente que se tem aqui. Você está zoando. Nossa, bicho. Que TV bonita. Olha os detalhes aqui atrás. Que legal. Mas a minha é a mais velha até agora. Ninguém ganhou da minha ainda. Ó, essa aqui era velha. Oh, eu vou dar um good. Ele não terminou aqui atrás, galera. Mas eu vou dar um good mesmo assim, cara. Ficou muito bom. Ficou bem velha. Essa aqui eu vou dar um ok. Não ficou ruim. É uma TV velha e legal, mas eu não gostei muito dessa tela dela. Sei lá. Esse aqui é um belo micro-ondas. Isso aqui está parecendo uma TV de computador, né? Aqueles antigos tubão. Não. 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 Não ficou bom. Ela está... É uma TV de tubo. Esse aqui, ó. Que obra de arte, meus amigos. Estou apaixonado com esses donuts. Meu Deus, me dá um tiro na cabeça. Olha a minha aí, ó. Eu não vou ganhar, não. Mas tá bom. Eu não sei. Esse aqui merece good, vai. Eu não gostei dessa telinha, mas merece. Ele fez uma TV tipo a minha. Esse aqui também é um belo exemplo de um bonito micro-ondas de antena. Não, sério. Esse aqui é muito micro-ondas, galera. Mas não dá ruim, não. Tem micro-ondas para essa TV, se parar de pensar. Tá. Esse aqui é vale. É uma TV antiga de tubão. Embora está aparecendo... Ah, sei lá. Não gostei da TV dele. Ele fez até um cenáriozinho, hein? Ficamos em segundo lugar. Ah, mano. Colei! O cara fez uma TV igual a Miss. O caminho ficou melhor. Por que a dele ganhou? Não faz sentido. Isso é muito injusto. Não! Eu perdi! Mano, a minha versão ficou melhor, velho. Não, droga. O tema é concha, rapaziada. Vamos fazer uma concha aqui do mar. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui. Vou mudar o chão para areia. Para parecer que está no fundo do mar. E acho que vou fazer uma concha roxa, azulada. É, vamos lá. Estou pensando em fazer um, dois, três, quatro, cinco, assim. Cara, como é que eu formado uma concha mesmo? Calma. Não sei se aqui está muito bom, não. Pode ser assim, vai. Tá, não. Até que está bom assim. Vai ter um negocinho assim depois, está vendo? Ok. 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 Vamos lá. Vamos tirar aqui. Que eu vou botar por dentro. Assim. Para dar um nível assim para a concha, sabe? Parece que ela é mais afinalada embaixo. Está ficando legal. Vai, vamos lá. Ok. Aí agora eu vou pegar a rosa aqui, ó. Porque eu vou fazer ela aberta, entendeu, galera? Acho que eu vou pegar tudo aqui, ó. Aí eu quero dar uma cor para uma pérola nela. Ok. Aí agora eu tenho que dar um jeito de copiar isso aqui, ó. Nossa, tem que ser rápido, galera. Tem que ser rápido. Qual é que eu parei para pensar? Vamos lá. Ah, droga. Para de quebrar. Vamos lá, pessoal. Rápido, rápido. Vamos perto. Está errado isso aqui. Ok. 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 Um, dois, três. Um, dois, três. Pã. Pã. Um, dois. Isso, 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 isso. Pronto. Boa, boa, boa. Ah, meu Deus. Eu tenho que fazer a pérola. Pérola eu vou fazer algo simples, galera. Vou fazer uns blocos de diamante. É isso aí. Ah. Vamos lá. Pegar aqui, ó. Pã, 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 pã. Aí, boa, 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 pessoal. Boa. Olha que bonitinha a nossa concha, bicho. Essa parte, não. Essa parte eu acho que não tem nada não, né, galera? Ela é assim mesmo. Tá, ok. Deixa assim. Agora, a gente vem aqui e vai colocar... Eu não sei se eu boto uma pérola. Os detalhes brancos assim, ó. Quer ver? Vamos ver. Eu tenho tempo pra pensar um pouquinho de tempo, né? Não é muito também, não. Não, não dá. Não passa aspecto de coisa brilhante, sabe? Vou botar aqui diamante mesmo. E vou botar uns brilhos. Um bloquinho só, velho. Bem sutil. Partículas. Happy Villager. Headstone. Portal. Acho que eu vou botar um portal roxo. Aí, ó. O meu ficou bom, hein? Essa concha ficou legal, hein, pessoal? Eu gostei, cara. Eu gostei de verdade. Concha Pixel Art. Good. Eu não posso dizer se o cara fez Google, mas... É. Não posso fazer nada. Nossa, velho. Supercope, né, galera? Não tem nada a ver com o tema. Bem ruizinho. Isso aqui pode ser uma concha sim, galera, né? Não rolou, né? Vamos ver essa. Nossa. É uma tartaruga. Mano, é uma tartaruga. Ah! Tá, válido. Válido. É uma shell, né? É a concha da tartaruga. O casco dela, acho que é chamado de shell. É válido. Isso aqui? Isso aqui são as conchas? Não, ficou bom. Então, a tartaruga é válido sim, viu, pessoal? É. Beleza. É, o meu ficou legal. Hum, ok. Ok. Concha ok. Ha! O Gary. Não, ficou legal esse Gary, hein? A concha dele aqui, né, pessoal? É uma concha. Boa. Legal, legal. Provavelmente vai ganhar só por causa que é o Gary. Hum, esse cara aqui desistiu, né? É, não sei se também tá no formato multicunch, não é isso? Peraí, eu ia responder o cara, mas... Ah, um computador? Shell? Existe um computador chamado Shell? Nossa, eu nem votei, mano. Eu vou dar um good nesse aqui. Ganhamos! Ganhamos! Caraca, que legal, mano! É que eu tô escrevendo aqui, pessoal. Tô divulgando meu canal. Ha, ha, ha! Ganhamos, galera. Que legal, velho. Eu fico feliz demais que eu faço a construção legal e eu ganho. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. Lembrando que se vocês curtiram, não esqueçam de deixar aquele like bacana ali de baixo do vídeo, que é super importante pra apoiar o feedback do Build-On. E eu conto com o favorito e compartilhamento de vocês também, que isso ajudou demais igual ao canal. Você que ainda não é inscrito aqui, cara, se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto. Até a próxima. Falou-se. E fui. Tchau, galera. Falou!